Você tá numa... Velho, eu falei no PodPay, eu repito aqui, viraliza os vídeos, aí, nego. A maioria concordou, até fiquei assustado, tá ligado? Mas, assim, o Palmeiras tem duas finais de Libertadores seguidas, cara, tá ligado? Seguidas. Isso tinha acontecido nos anos 60, quando o Palmeiras nem jogava Libertadores direito, e tem uma coisa, o Palmeiras vai pra sétima final de Libertadores, tá ligado? Tem duas vitórias, pode ter três, é muita tradição. Não tem essa de que os caras falam. Outro dia, infelizmente, eu conheci um cara no aplicativo lá, eu peguei o carro, um Uber com um cara lá, cara, gente boa, 4,99 a nota do cara. Aí, entrei no carro, o cara falou, que time você torce? Acho que o cara sabia. Falei, Palmeiras, Corinthians, começou a querer aloprar. Beleza. Aí, eu falei assim, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Esse ano resta pra você torcer contra o Palmeiras, cara. Porque o Corinthians não vai ganhar. A gente sabe. Não, não é nada contra, assim, mas não vai ganhar. Sim, na realidade. Só tem que briga, porque o Palmeiras vai ganhar a terceira Libertadores, vai ficar feio. É, mas não adianta chegar, tem que chegar e tem que ganhar. Falei, cara, o Palmeiras chegou em sete finais de Libertadores. Não, mas o Corinthians, quando chegou, ganhou. Falei, cara, a tradição do Corinthians na Libertadores é a mesma, do LDU, cara. É a mesma. Do São Caetano. É a mesma. É a mesma. Isso eu não tô desmerecendo. Isso é fato, cara. Exato. Claro que eu quero ganhar, mas o Palmeiras chegar na final da Libertadores é um marketing mundial pro Palmeiras, cara. É muito grande. Eu prefiro chegar todo ano, por mais que perca três anos e ganha um. Mas você chega, cara. Tá ligado? O ano passado eu vi o gol do Breno Lopes. Esse ano eu vi o Breno Lopes, eu vi em 25 línguas. Vai acontecer isso de novo. O Palmeiras vai aparecer de novo. Os caras, caralho, aquele time verde no Brasil toda hora. Chega, né, velho? Isso é muito maior que ganhar um estadual, velho. É muito maior. Ah, mas se você alega em ficar em segundo, não. Mas se perder, se perder, cara, chegou um ano e ganhou, o outro perdeu, cara. Tá ligado? Não, só de chegar na final da Libertadores é um feito esportivo gigantesco. É isso. Gigantesco. É isso. O City chegou, perdeu pro Chelsea, é horrível. O City era favorito. Eu não acho. Mas tudo bem, passavam como favorito. Pô, mas pra marca do City foi ótimo, cara. Pro clube chegou. E ninguém chega e ganha de primeira. É difícil. É claro. É muito difícil. Por exemplo, o Chelsea, que é um exemplo parecido com o do City, investiu pra caralho, chegou, perdeu. Perdão, as duas? Um Champions. Na terceira ganha. Uma hora chega, entendeu? Exato. É, ganhou depois, perdeu do Corinthians, agora ganha de primeira.